Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. Estou aqui, professor Wilson, juntamente com a professora intérprete Maria, e hoje trouxemos o seguinte tema para vocês. Os discursos de ódio virtuais e sua relação com racismo. Precisamos ainda continuar a falar sobre racismo, porque é tão presente em nossa sociedade, por isso existe a necessidade de continuar a falar, a debater e exemplificar isso para vocês. Mas e aí, meus consagrados, tudo bom com vocês? Por vezes, quando eu levo um assunto de racismo, preconceito ou discurso de ódio para a sala de aula, alguns alunos meus comentam, de novo, professor, você não cansa disso, não? Nós podemos aprender duas coisas com essas indagações dos alunos. Uma, o próprio desconhecimento que muitos apresentam em relação ao racismo. E, por isso mesmo, a segunda coisa, a necessidade de trazer esse tema para as nossas discussões. Percebam que são problemas que afligem nossa sociedade nos dias de hoje, e os casos têm aumentado e não diminuído. O que nós precisamos fazer, então? Começaremos nossa aula de hoje com uma provocação para chamar a atenção de vocês quanto aos problemas que ainda estão presentes em nossa sociedade. O que é, afinal, um discurso de ódio? Gostaria que vocês só observassem essa, digamos, esse infográfico que está presente aqui. O XXX pode significar o nordestino ou também pessoas negras e por aí vai. Somente para que vocês observem, para que nós possamos, então, caracterizar o que é um discurso de ódio. E o que esse discurso de ódio, então, ele pode fazer com a nossa sociedade. Eu trouxe para vocês aqui vários comentários recebidos no Twitter da jornalista Maju Coutinho, da Rede Globo, quando essa jornalista foi apresentar e ser âncora do Jornal Nacional, também durante algum tempo. Se vocês observarem, quais são essas falas que aparecem aqui? Só conseguiu emprego no Jornal Nacional por causa das cotas? Preta imunda. Em pleno século 2015, ainda temos preto na TV. Só conseguiu emprego no Jornal por causa das cotas? Preta macaca. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês é algo que está presente na nossa sociedade. Esse discurso de ódio e o racismo também. Porque nessas falas nós podemos identificar um discurso de ódio dirigido a jornalista por ser negra e nós podemos também ver o desmerecimento por ela ser negra e jornalista. Aí também existe um problema, que negro não pode ocupar esses espaços. E nós discutiremos essas relações um pouco mais para frente também. Mesmo o Brasil sendo uma sociedade miscigenada, multicultural, nos deparamos com situações de racismo, preconceito, para com negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, contra até pobres e etc. O que precisamos de fato fazer para que isso não aconteça mais em nossa sociedade? Nós precisamos combater esse discurso de ódio. Para que nós possamos identificar e vocês também conheçam o que é um discurso de ódio, eu trouxe uma matéria que foi produzida pelo Senado Federal. E nesta matéria é definido o que é um discurso de ódio. Acompanhe, por favor, a leitura. O discurso do ódio pode ser conceituado como ataque a grupos étnicos, raciais, religiosos, minorias sexuais ou qualquer outro grupo vítima de preconceito, inclusive em decorrência de origem territorial, caracterizado por pregar a intolerância em relação aos discriminados, buscando ou propondo, direta ou indiretamente, sua exclusão da sociedade, eliminação física, remoção do lugar em que vivem. Essa explicação foi dada pelo procurador da República, Rômulo Conrado. E ele complementa. O discurso de ódio está longe de contribuir para a formação de um debate plural, por apresentar a pretensão de destruir um determinado segmento social. Então nós precisamos compreender que o Brasil, por ser uma sociedade miscigenada multicultural, ela é formada por vários elementos éticos. Ela também tem uma diversidade sexual enorme no nosso país, na nossa sociedade. E essa diversidade, ela precisa ser reconhecida e precisa ser respeitada. A discriminação seria, de acordo com o artigo, a atitude de marginalização e desqualificação que insufe o desrespeito pelo diferente, ou que gere aquele sentimento de que tem que matar, de que tem que bater e de que tem que reduzir esse ser humano a uma condição de objeto. Além de causar esses efeitos deletérios em suas vítimas, né? De bater, de humilhar, de denegrir essa imagem. Inclusive, essa palavra denegrir, nós temos que ter cuidado a utilizá-la, porque ela também remete a um certo preconceito. A externalidade é a transposição de ideias do plano mental para o plano fático, o plano concreto. Ou seja, o pensamento só se torna discurso de ódio quando é comunicado a outras pessoas. Então, esse discurso de ódio, ele tem sido inflamado nos últimos tempos. Não é porque, não pode existir essa ideia de que uma minoria tem que se render a uma maioria. Nós precisamos aprender a conviver em sociedade e nós precisamos respeitar essas diferentes situações que se apresentam em nossa sociedade. Vou apresentar para vocês aqui agora um artigo, os resultados, na realidade, de uma pesquisa realizada pelo doutor Luiz Valério P. Trindade, que ele é doutor em Sociologia pela Universidade de Southampton, no Reino Unido. E no seguinte tema, formas contemporâneas de racismo e intolerância nas redes sociais. Então, essa pesquisa, ele teve a intenção de identificar como anda esse discurso de ódio, como ele se apresenta e quais as características desses discursos de ódio, eles são visíveis, como eles se apresentam na internet. Essa pesquisa, ela se insere no seguinte contexto. Em seu mais recente relatório sobre racismo, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas classificou o racismo na internet e nas redes sociais como uma preocupação crescente em diversas sociedades. No Brasil, especificamente, a base de usuários ativos do Facebook representa 58,3% da população, sendo que cada usuário passa, em média, 3 horas e 43 minutos por dia conectados a essa plataforma. Justamente neste relatório e por essa pesquisa, nós temos condições de apresentar para vocês alguns dados que tem havido um número crescente nos casos relatados de racismo no Facebook do Brasil. Brasil. Para se ter uma ideia, em 2014, foram 11.090 casos, causando crescente preocupação junto à sociedade civil. Esse resultado apresentado na pesquisa, ele estabelece que 81% das vítimas de racismo no Facebook no Brasil Brasil são mulheres negras, de classe média, com ensino superior completo e na faixa etária de 20 a 35 anos. Prestem atenção nesses dados. Em um terceiro momento, nós foram identificados oito categorias de eventos que desencadeiam as publicações racistas. Expressar discordância com algum poste ou comentário anterior de cunho negativo, evidência de engajamento com profissões consideradas mais nobres e de prestígio, ou seja, se for mulher e negra, não pode ser médica, nem jornalista, nem formada em direito, ser bacharel em direito e muito menos ser engenheira. Os relacionamentos interraciais também são muito criticados. Se exercem posição de liderança e são bem-sucedidos, também recebem muitos comentários negativos sobre racismo. Além de apelar para piada inofensiva, ou dizer que não teve intenção de ofender ou depreciar, aparece a famosa justificativa. E cadê a minha liberdade de expressão? Eu posso falar o que eu quiser porque eu tenho liberdade de expressão. Nós não podemos confundir discurso de ódio com liberdade de expressão. E é isso que nós veremos aqui também, nesse artigo. E eu trouxe essa imagem também só para exemplificar um pouquinho para vocês que não podemos fazer essa confusão. Nessa publicação do Ministério da Justiça no Facebook, foi apresentada a seguinte situação. O discurso do ódio é uma manifestação preconceituosa contra as minorias étnicas, sociais, religiosas e culturais. que gera conflito com outros valores assegurados pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana. O nosso limite é respeitar o direito do outro. Então nós precisamos compreender e precisamos trabalhar para que a nossa sociedade respeite o outro, para que ela conheça e respeite, independentemente de qual orientação ou característica essas pessoas tenham. Sugiro uma atividade para vocês. Sobre as mensagens destinadas à jornalista Maju Coutinho. A. O que vocês percebem nas falas dessas pessoas? B. Identifiquem o porquê das agressões à jornalista. Por que ela foi agredida? Nesta aula, então, nós comentamos com vocês sobre o preconceito e a discriminação contra negros, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres. E essa exposição tem a intenção de despertar a consciência e a construção de uma cultura da paz, empatia e respeito em nossa sociedade. Nós encerramos por aqui. Aguardamos vocês na próxima aula. Até lá!